Olá, aqui é o Zanon e hoje eu vou te contar que você pode potencializar o seu emagrecimento através do exercício físico. Muitas pessoas acreditam que o emagrecimento depende somente da dieta, que é só fechar a boca que assim você vai emagrecer. Porém isso é uma inverdade pessoal. Como eu já disse no vídeo sobre efeito sanfona, quem quiser dar uma olhadinha aí no link abaixo, o exercício físico é que vai acelerar o seu metabolismo. E eu vou te contar hoje que você tem como deixar o seu metabolismo mais queimador e saber qual é a probabilidade dele queimar mais ou menos gordura. Uma forma de saber isso é através do VO2 máximo. VO2 máximo significa consumo máximo de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio que você consegue captar pelas suas vias respiratórias, transportar através do seu sistema cardiovascular e metabolizar através dos seus músculos. E você pode conhecer o seu VO2 através de testes como a ergoespirometria, quando coloca uma máscara na cara e vai correr ou pedalar e através desse teste você sabe qual é o seu consumo máximo de oxigênio. Ou também através de testes indiretos que podem ser feitos na academia e podem ser feitos aí por você mesmo em um local adequado. E o que o VO2 máximo tem a ver com o emagrecimento? O VO2 máximo, toda vez que você treina em respostas a exercícios, ele aumenta. Os exercícios que aumentam mais esse VO2 máximo são exercícios de alta intensidade. E todas as adaptações ocorridas através dos exercícios, principalmente os de alta intensidade, causam essa elevação. Quais são essas adaptações? Você aumenta o número de vasos sanguíneos que tem no seu músculo, esses capilares. Aumentando esses capilares, chega mais oxigênio, chega mais gordura no músculo. Outras coisas que ocorrem no músculo, você aumenta o número de mitocôndrias e aumenta a sua capacidade de fazer energia. Aumentando essa capacidade, aumenta a quantidade de gordura queimada durante o descanso. E outra coisa, você também aumenta a atividade enzimática das vias aeróbicas. As vias aeróbicas consomem muito gordura e aumentando a capacidade delas de trabalho, você vai estar queimando mais gordura. E mais que isso, um VO2 aumentado significa que você tem mais saúde. Mais saúde física, mais saúde cardiovascular. Pessoas com VO2 mais elevados têm menores riscos de terem doenças cardiovasculares e metabólicas. Outra coisa boa do VO2 também é que você conhecendo ele, você pode prescrever ou fazer treinos na sua intensidade ideal, de acordo com cada estímulo. Por exemplo, do HIIT. Se eu for prescrever um HIIT, eu prescrevo de acordo com o tempo e a intensidade utilizada nesse tempo. Então não basta fazer exercícios, pessoal. Façam exercícios que melhorem seu VO2 máximo, pois através dele você vai saber que está melhorando sua capacidade de emagrecimento. E consequentemente, você vai poder comer bem uma dieta legal que não seja restritiva e estará emagrecendo juntamente. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí para mim, falam o que vocês acharam desse vídeo e me tragam propostas de novos conteúdos para eu trabalhar de acordo com as dúvidas de vocês.